Olá então nós mudamos uma giga de teste aqui tá o equipamento aqui de VSWR né para medir aqui a curva de resposta das antenas Dual Blend tá aqui alguns produtos nós fabricamos aqui tá cargas GRF mas nós vamos fazer hoje um comparativo da antena aqui ó Nagoya aliás perdão essa aqui é a antena alternativa e a antena Nagoya aqui ó tá vendo o símbolo da Nagoya aqui tá uma alternativa e a nossa antena Dual Blend aqui tá ó que suporta aqui 200 watts contínuo tá VHF e OHF tá robusta aço inox tá feita para durar aí ó em parceria com aquário aí que fornece a base para gente é isso aí aqui ó aí segue aqui algumas cargas nós fabricamos de 50 watts 80 watts 100 watts 150 200 watts vai ter de 300 e de 500 watts também tá bom gente mas o intuito hoje a gente focar aqui nas antenas Dual Blend tá e ver os comportamentos eu já solvei alguns gráficos aqui só que a gente vai ligar a antena lá e vai falar mais sobre ela tá então recorre o display aqui ó tem algumas curvas aqui tá esse aqui ó aqui ó é antena alternativa eu dou um ENTER né ó aí eu vou dar um recall aqui antena 2 1 que é Nagoya dou um ENTER ó vamos dar o gráfico e vou dar um recall agora recall display antena 3 que é a nossa aqui vou dar um ENTER tá bom ó se eu tá sentindo lendo ele é melhor aqui tá e é isso aí gente aí eu vou tá falando das antenas aí tá eu estava falando das antenas aí 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 gostou e dá um like no canal aí alguma dúvida deixa sua pergunta aqui no campo de perguntas aqui embaixo tá será um prazer responder assim que é assim do possível tá nem tudo a gente sabe né mas aqui uma giga de teste preparado para obter o máximo de performance da antena tá que é uma antena Dual Blend então a gente fez um plano terra aqui para fazer tipo um chapado de terra para não ter desculpa do que é o plano terra que é sintonia que é o máximo interferindo tá e devido nessa estrutura aqui você tem o menos interferência possível mecânica aqui um abraço gente até a próxima aí valeu aí até a próxima aí vamos ver os próximos vídeos comparativos aí tá vai ter três vídeos comparativos um abraço tchau